Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que embaraçar investigação de organização criminosa é crime material e pode ocorrer no inquérito ou na ação. Para o colegiado, impedir ou embaraçar a investigação de organização criminosa é crime material. Portanto, é possível a condenação pela forma tentada. Esse tipo penal pode ser configurado tanto na fase de inquérito policial quanto na ação penal após o recebimento da denúncia. O entendimento foi firmado pelo colegiado ao reformar parcialmente a córdia do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação de quatro pessoas por embaraço à investigação de organização criminosa. A Corte Estadual concluiu que elas atuaram para mudar o depoimento de uma testemunha já na fase judicial e que o ato de embaraçar é crime formal consumado quando o réu age para perturbar de qualquer modo a investigação independentemente de conseguir seu objetivo. Ao recorrer ao STJ, a defesa sustentou, entre outros argumentos, que o tipo penal descrito na Lei nº 12.850, de 2013, trata da conduta de embaraço à investigação e não ao processo judicial e que a inexistência de mudança no depoimento da vítima configuraria, no máximo, a tentativa de embaraço, devendo ser afastado o delito consumado. Para o relator do Recurso Especial no STJ, ministro Joel Ilan Passiornik, a tese de que a investigação criminal está restrita à fase do inquérito não tem cabimento, pois a apuração dos fatos se prolonga durante toda a persecução penal. Além disso, o ministro comentou que a testemunha supostamente assediada pelo réu pode ter ficado influenciada, mas não há informação de que isso tenha afetado a investigação em curso na fase judicial. Em consequência, a quinta turma determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que seja realizado novo julgamento do recurso de apelação para análise da ocorrência da modalidade tentada. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti